O Congresso Nacional voltou hoje do recesso para votar o que falta da reforma tributária dentro da retomada da pauta econômica que traz na agenda a votação do chamado arcabouço fiscal que ameaçava ou ameaça repassos constitucionais das verbas federais para Brasília. Lembra dessa polêmica que a gente trouxe aqui, né? Bom, para falar mais sobre esse assunto, Vladimir Porfírio vai trazer bastidores. Agora, boa noite, Porfírio. Ainda existe algum risco de redução das verbas para o DF nessa votação? Boa noite, Porta Nova. Boa noite a todos. Olha, ao que tudo indica, o risco é zero. A gente apurou que deve prevalecer a decisão do Senado que modificou o texto aprovado na Câmara Federal para garantir os reajustes dos repasses das verbas federais a que o DF tem direito dentro da lei do arcabouço fiscal. O principal foco da resistência contra a blindagem desses repasses do DF estava no relator da matéria, o deputado Cláudio Cajado, que, no entanto, me falou sobre a sua disposição em reconhecer o acerto de uma costura política no Colégio de Líderes da Câmara, a favor da manutenção dos repasses como eles estão. O fato é que essa episódica união da classe política de Brasília sensibilizou partidos como o PSD e o Republicanos pela causa dos repasses para Brasília, garantindo o número num eventual tiratema do plenário da Câmara. Esperando apenas pela confirmação do arcabouço fiscal na pauta de votações da Câmara Federal, Para encerrar esse assunto, essa semana, a articulação política que guarnece o reajuste das verbas de Brasília segue firme com a vice-governadora Celina Leão unindo pensamentos antagônicos aqui no DF. Isto porque a deputada Érica Cocay, do PT, me disse que, mesmo que desse tudo errado no Congresso Nacional, o brasiliense agora pode contar com o veto presidencial para qualquer dispositivo que viesse a comprometer os repasses das verbas federais para o DF.